Salve rapaziada do Cartola, mais um vídeo pra vocês aí no canal galera, com dica dos bons e baratos agora Mas antes de mostrar a nossa escalação, vou pedir pra vocês seguirem a gente aí no Instagram Vou deixar o link na descrição do vídeo e se inscreve no canal se você tá vendo a gente pela primeira vez aí galera E se você quiser participar do grupo dos sócios, manda direct e deixa seu número aí nos comentários A gente vai tá respondendo todo mundo, segue no Instagram, tô seguindo todo mundo de volta galera E o grupo dos sócios galera, totalmente gratuito, com muita informação, análise de jogos, jogadores, mapa de calor, scouts definidos dos últimos jogos Então galera, segue a gente aí, vem com a gente, vem pra mitada Vamos lá, pra nossa escalação, tá pronta a nossa escalação do bons e baratos galera Pra você que tá querendo uma peça, algum jogador aí, que seja barato aí, que possa sair muito bem na rodada O preço do nosso time galera, ficou 90.29 cartoletas, com um time barato, um excelente time Então vamos lá, vamos de Santos e Jonathan, dois defensores do Atlético Paranaense Não acredito que o CSA vá fazer gol no Atlético Paranaense, Atlético Paranaense é uma defesa sólida Provavelmente se o Atlético for com o time titular vai ser esses dois aí, o Jonathan e o Santos, os nossos defensores Vamos com o Antônio Carlos, acredito que ele possa fazer uma ou duas roubadas de bola e manter o SG Que o Palmeiras é uma defesa muito forte Arboleda galera, vai ser a nossa aposta aí pelas subidas dele aí no escanteio Acredito que ele pode fazer um golzinho sim E a nossa aposta no bons e baratos é o Daniel Guedes, custando apenas 3.24 cartoletas É a nossa aposta aí na lateral Tchê Tchê galera, acredito que ele possa fazer uma assistência ou até fazer um golzinho aí O cara que chega bem à frente aí pra finalizar, pode sim ser uma boa pra bons e baratos Vamos de Luan galera, porque ele circula bastante aí o campo inteiro aí Pode fazer roubada de bola, tem uma média muito boa, pode dar assistência E quem sabe aí ele nos alegrar mais ainda com um golzinho E Scarpa, vamos com ele pela finalização que ele tem galera Ótimo passe, pode sim dar uma assistência ou até fazer um gol que finaliza muito bem o jovem Scarpa aí Vamos de Deverson, vai ser o nosso ataque Se o Felipão resolver poupar contra o Ceará, a gente vai mudar algumas peças Fica de olho no Instagram, já avisei, o link tá na descrição Fica de olho pra você não perder as nossas mudanças, beleza galera? Vamos de Marco Rubem aí como nosso capitão Acredito que ele jogando, pode fazer um golzinho ou dois Se fizer vai imitar demais pro nosso time Contra o CSA ainda que é um oponente fraco E o Anthony galera, que tá fazendo a parte da lateral do campo do São Paulo Pode fazer roubada de bola Pode fazer até um gol E quem sabe aí fazendo um gol e dando uma assistência pra nos alegrar mais ainda Na nossa dica dos bons e baratos E o nosso técnico vai ser o técnico Cuca galera Vamos com ele aí Dicas excelentes aí pra vocês Beleza galera, tá aí nossa escalação Inscreva-se no canal Manda pro grupo da família o nosso vídeo Compartilha aí com a galera daquela pelada de final de semana Fala, pede pra galera seguir a gente aí E inscrever no canal Beleza galera, valeu, fui!